Vem com a gente oferecimento Vê Decorações Sua casa decorada com estilo Clínica 100 Clínica de Especialidades Médicas e Fisioterapia Dr. Marcos Piva Quando você se sente bem O mundo em sua volta fica mais bonito Olá, muito boa tarde Estamos ao vivo pelo canal 21.1 Pessoal, hoje é quarta-feira Está começando o nosso programa E hoje é dia de nós fazermos uma viagem Com viajante e veterano Também vamos ter muita luz Para vocês, eu estou falando dele Meu querido Gilberto Luz Que vai estar conosco contando sobre quadros novos Que vai ter dentro do programa Dele também aqui na nossa emissora E na culinária Que tal fazer um bolo, gente Um bolo surpresa, é isso mesmo A Josi vem fazer um bolo para a gente E nós vamos saber qual é o segredo dela Está começando agora o nosso programa E eu conto com o seu carinho e com a sua participação Vem com a gente Muito boa tarde Estamos ao vivo pelo canal 21.1 Canal 16 da NET Pela nossa live TVB Itajaí E pelo nosso WhatsApp 97954828 Pessoal, antes da gente começar aqui o programa Eu queria falar para vocês Que nós estamos em setembro Hoje é 23 de setembro, tá? E nós vamos fazer em outubro Aquela promoção do Mini Master Chefinho É isso mesmo, pessoal Mini Master Chefinho vai estar acontecendo aqui Então vocês aí de casa Que tem filhos, sobrinhos Entre 10 a 14 anos, tá? Mandem para a gente a inscrição Pelo nosso WhatsApp 97954828 997954828, tá? E se inscrevam que no dia 9 Nós vamos fazer o sorteio E dia 13 de outubro A criança vencedora Vai estar fazendo a receita Ao vivo Aqui no nosso programa Lembrando também Que quem vai ganhar Vai ser toda a família Vão ser 4 almoços No hotel Estação 101 Então, pessoal Aí de casa Vamos dar uma olhadinha no vídeo Então, para vocês entenderem melhor Eu acabei explicando Mas quero que vocês aí de casa Não esqueçam, tá, pessoal As inscrições aí Já estão acontecendo E mandem vocês também aí de casa Vamos dar uma olhadinha No Mini Master Chefinho E mandem vocês aí E mandem vocês aí E mandem vocês